Música O Tribunal de Contas do Estado reúne gestores municipais em Cruzeiro do Sul, no interior. O encontro busca capacitar e orientar os servidores para a correta aplicação do dinheiro público. O seminário ocorreu no Teatro Moa da Universidade Federal do Acre, Campus Floresta. É função do Tribunal de Contas do Estado fiscalizar a gestão dos municípios e a aplicação correta do dinheiro público. Mas o órgão também assume a missão de orientar os gestores quanto à adequação à legislação. É bom para o administrador, é bom para o Estado, para o município, porque o dinheiro público sendo bem empregado, automaticamente estamos dando a prioridade à gestão pública, ao funcionário público, aos trabalhadores rurais, ao produtor rural, a todo o pessoal que realmente pagam os seus impostos. E é esse dinheiro que nós temos que ter o devido cuidado, porque o dinheiro não é nosso, o dinheiro é do povo. Essa é a terceira vez somente este ano que o Tribunal de Contas do Estado vem à Regional do Juruá com o objetivo de realizar um trabalho pedagógico de orientação e capacitação para com os gestores, vereadores, secretários municipais e agentes públicos aqui da região. O seminário trouxe para a discussão temas como improbidade administrativa, transparência, prestação de contas, nepotismo, entre outros. São muitas burocracias, as leis, elas ingestam muito as administrações. E Cruzeiro do Sul, esse ano, a gente já tem recebido algumas notificações do Tribunal de Contas e a gente está respondendo e mesmo assim a nossa equipe não para de buscar informações, de tirar dúvida, de poder fazer o possível para tentar errar menos. Agora mesmo em Tarauacá, já tivemos a oportunidade nesses últimos dois meses de receber a visita dos técnicos duas vezes e a gente agradece ao Tribunal de Contas por estar ajudando a gente a administrar. Do município de Feijó, o prefeito Kieff Cavalcante e sua equipe vieram participar do evento. O gestor comemora a retirada do município da situação de inadimplência depois de nove anos nessa condição, cuja dívida com a Receita Federal era de 27 milhões de reais. E é muito importante esse encontro para que nós ficamos mais informados do que podemos fazer durante a nossa administração. Como é que está a situação do município de Feijó frente ao TCE? Nós estamos com dez meses de mandato. Eu sou o prefeito novo do município, eu nunca fui político, né? Eu tirei a prefeitura da inadimplência em conta do Tribunal de Contas. Nós temos também lá, sempre tendo contato com o Tribunal de Contas, a assessoria jurídica, ela está sempre presente e graças a Deus nós estamos quises com o Tribunal de Contas e pedindo ajuda cada dia mais. O mais distante município do Vale do Juruá, Marechal Tomaturgo, o gestor e equipe de secretários também participaram do seminário para conseguir se adequar à legislação e retirar o município da situação de inadimplência, herança deixada pela gestão passada. A gestão anterior não teve o compromisso de passar os recursos dos nossos servidores, no caso dos consignados, e a gente tem essa problemática hoje ainda para resolver. Estamos trabalhando e buscando resolver, nosso jurídico está trabalhando e a gente acredita que até o final do ano a gente consiga sair desse cálculo, dessa negatividade, né? O nosso município poder receber os recursos aí e estar adiante para receber os recursos e a gente também trabalhar os projetos que temos aí em mente. O seminário TCE e os municípios se encerra nesta próxima quarta-feira. Hora do intervalo. A seguir, definido o elenco que vai representar o Acre na Copa de Seleções Estaduais Sub-20. E ainda, a Terminal de Integração de Ônibus do São Francisco já está em operação. Voltamos já! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta